Vamos lá, vamos falar do Silvio Santos. Gente, Silvio Santos, então, ó, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê like, tudo que você tem direito, meus amores, ó. Silvio Santos, gente, ó, o verdadeiro motivo é revelado. Tá lá no site Terra, Paulo Carvalho. Silvio Santos está há seis dias, eu acho que hoje tá dando sete dias. É de ontem pra hoje. Uma semana, ô, Sissi. Internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Sim, o SBT já emitiu nota, sim, a Patrícia Bravanel também já falou. Pra que não haja uma preocupação desnecessária, pra que não dê margem a especulações, pra que as pessoas não fiquem querendo trazer notícias que são inverdades em relação ao Silvio Santos, tá? Mas é isso, primeiro ele tinha dado entrada com H1N1, que é uma gripe forte. E depois, ele teve alta e precisou ser internado novamente. Quando ele tinha tido alta, o Silvio Santos, ele reclamou de muito cansaço, por preocupação, que ele foi lá, foi pro hospital diagnosticado com H1N1. Medicado, voltou pra casa. Porque, gente, 93 anos, o negócio é voltar pra casa. O hospital não é tour. O hospital não é resort. O hospital não é fazenda, rancho, hotel. O hospital é perigoso. Principalmente quando a pessoa já tem mais idade, pra não adquirir uma infecção. Então, ó, ele teve alta quando foi lá pro H1N1. Foi diagnosticado, medicado, voltou pra casa. Só que aí o Silvio Santos começou a reclamar um pouco de cansaço. E aí a família, que é prudente, sim, isso é importante, levou o Silvio de novo. E aí uma nova internação foi necessária. Ele está há praticamente uma semana internado no Albert Einstein. Por quê? Foi identificado, parece, uma infecção bacteriana. Então, é uma infecção. Merece todo o cuidado. Muito provavelmente por bactéria. E aí, sim, tem que entrar com antibiótico. Às vezes a medicação é via oral ou intravenosa. Tem que ver se a bactéria... É uma infecção por bactéria. Gente, tudo com 93 aninhos merece um cuidado mais do que especial. Nada é demais. Nenhum cuidado é além, né? É muito importante essa atenção. Vejo muitos aqui colocando. Ah, que Silvio Santos fique bem. Sim, que fique bem. Que possa ter alta. Que a infecção responda bem aos antibióticos, às medicações. Que ele possa voltar para casa. Possa se restabelecer em casa. Essa é a bem da verdade. Né? Às vezes é complicado, é doido a gente falar isso. Eu cresci com o Silvio Santos. Como cresci com tantos outros comunicadores. Mas eu sou da época do domingo no parque. De eu ser pequenininha. De acordar os domingos com o domingo no parque. Sabe? Do programa do Clube do Mickey. Eu era criança ainda. Mas... E ao longo do tempo, e sei que muitos de vocês... Foi muito natural crescer com o Silvio Santos. Aos domingos. O show de caloros. E tantas outras coisas. Inclusive a própria programação do SBT. Hoje... E já tem uns dois anos que o Silvio Santos está afastado da TV. É outra coisa. Eu sei que a Rebeca, a Patrícia, as filhas ali do Silvio. Todas elas voltadas para a comunicação. A própria Daniela Beirute. A frente dos negócios. Mas... Não é igual. É muito diferente. Né? É muito diferente. O jeito dele com a... Com a plateia jogando o aviãozinho. É diferente. E também não tem jeito. Poucas pessoas nessa vida são insubstituíveis. Somente na área da fama, da televisão. Pouquíssimas. Mas eu acredito que Silvio Santos seja uma dessas pessoas insubstituíveis. Então, assim, que ele possa se restabelecer. O que a gente tiver de informação, a gente vai trazendo para vocês. Internado há praticamente uma semana. Voltou a ser internado. Identificado uma infecção por bactéria. Obviamente medicado. Mas que ele possa, o mais rápido possível, se restabelecer. Que o organismo do Silvio Santos responda bem ao tratamento. E que ele possa voltar logo para casa. Essa é a bem da verdade.